Música Programa Café no Gule Apoio Play Video Produções Seu sonho documentado para sempre Marque Placa O melhor em comunicação visual Alô internauta, começando mais um Forró Café do Gule Forró da TV Criativa Que dá oportunidade a todos os alfoneiros Pé-de-serra de Caruaru e região Hoje aqui na Arena VIP Na rua João Soares de Liga Aqui em Caruaru E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber ele Que é cantor, compositor e instrumentista Nosso amigo Tontonho Vamos simbora, vamos de choque Música Oi Essa mulher tem um ciúme inalado Sabe o que ela me disse outro dia? Como eu tenho ciúme até no teu pensamento? Naquele momento eu fiquei pensando e disse pra ela assim Pois se não fosse ciúme seu O meu e Julieta era você e eu O meu e Julieta era você e eu Ciúme é como é que você e eu? É também fogueira no seu coração Diz pra mim, diz pra mim Diz pra mim que não vai me ver mais desse jeito Todo amor que trago no peito é pura verdade e nunca foi ilusão Meu amor, meu amor Essa é a alegria dos meus olhos É que faz a alegria dos meus olhos É que faz a alegria dos meus olhos e eu? Por isso eu te amo Minha eterna paixão Se não fosse ciúme seu O meu e Julieta era você e eu Pois se não fosse ciúme seu Pois se não fosse ciúme seu O meu e Julieta era você e eu Vai, Sampona, chora, Sampona Aê, Toton e banda Aí se apresentando aqui no Forró Café no Bulho Toton, é um prazer imenso receber você aqui Nós fazendo a TV Criativa e o Forró Café no Bulho Toton, conta pra gente a tua história A tua carreira musical Como que tu começou? Olha, a gente começou por Caruaru aqui Eu sou filho de Altinho, também sou de Caruaru Já recebi o título de cidadão Cidadão carvamense E é um prazer muito grande estar aqui contigo Porém a gente começou aqui gravando com Azulão Luciana Patrícia E Renilda Cardoso, Edilira E vários outros aqui Depois veio Jorge Altinho Algumas, Santana, Eliana, Adelmaru Coelho, Irá Caldeiras E sai por aí Toton, quantas composições você já tem na sua carreira? Olha, tem mais de 50 Mais de 50 É Das suas composições, qual é a que você gosta mais? Ou que tem uma que a gente já pega? Eu gosto de todas Que o filho Mas aqui tocou mais Meu desejo Vamos fazer lá? Então, vamos ver Meu desejo O amor é gostoso Se não há dor de solidão Eu só quero que me ame É o que pede no coração É o que pede no coração Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te querer Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Meu desejo é te querer Meu desejo é te amar Amar e nunca acabar Meu desejo é te ver Meu desejo é te querer Vai Lucas Esse garoto bacana da Sampona Nossa revelação Aê você curtiu aí, tá curtindo aí, Tontonho? Manda aí a gente, vai conversar um pouquinho aqui com o Tontonho É há quanto tempo já nessa carreira artística, Tontonho? Vai mais de 20 anos Mais de 20 anos Vai por aí Tontonho, desde assim, quando começou na tua família, tem algum artista músico ou você se interessou? Começou com minha mãe Começou pela sua mãe Ela ensinando violão a gente, depois meu tio Zezinho Tocava muito violão, bem violão E eu fui entrosando por ali e vamos simbora aí Tontonho, essa composição sua aí foi um sucesso De que ano foi essa? Foi em 95 De 95 Eliana, Rainha do Forró Eliana, Rainha do Forró Depois Forró Saborear regravou em São Paulo Foi disco de ouro A música mais executada em São Paulo 2003 E sai por aí Ok, internauta Você tá curtindo aí, Tontonho e banda A gente vai a um pequenos intervalos É rapidinho É feito coisa de bacurim Voltamos já Programa Café no Gule Marque Placa Comunicação Visual Impressão Digital Corte a Laser Outdoor Fachadas em ACM Letras Caixa com Iluminação e LED E placas de Inauguração Contato 81-3721-5693 Caruaru Acesse markplaca.com.br E faça o seu orçamento Marque Placa O melhor em comunicação visual Programa Café no Gule Ok, internauta Voltamos do intervalo E a gente vai bater mais um dedil de prosa aqui Com o sotô e banda Outra composição sua assim também Que estourou na sua carreira Olha, tem Brilha Caruaru Tem Leite Derramado com Santana Tem algumas músicas que foram conhecidas Mas a gente vai Vamos devagarzinho por aqui Vamos embora Mais outra Tontonho Você só toca violão Toca só fula Outro instrumento Violão Violão Agora, a carreira de Tontonho É só forró Pé de Serra Ou tem outras composições Fora do forró Eu tenho outras É samba É música fraterna Religiosa É música É todo estilo Reggae Frevo Carnaval Enfim Tontonho Vamos ver Leite Derramado, né? Vamos ver Santana, né? Que ele fez sucesso com Santana Composição de Tontonho Quem sofreu de caro na desilusão Traz a saudade no seu coração Em mim não há beleza Tudo é tristeza Só a dor ficou Quando um amor se vai E não volta mais Se leite derramou Não adianta Quando um amor se vai E não volta mais Se leite derramou Não adianta Como é ruim Como é ruim Esquece esse ditado E volta pra mim Como é ruim Como é ruim Esquece esse ditado E volta pra mim Quando um amor Quando um amor se vai E não volta mais Se leite derramou Não adianta Choro Quando um amor se vai E não volta mais Se leite derramou Não adianta Choro Vai Santana Quem sofreu de caro na desilusão Traz a saudade no seu coração Em mim não há beleza Tudo é tristeza Só a dor ficou Quando um amor se vai E não volta mais Se leite derramou Não adianta Choro Quando um amor se vai E não volta mais Se leite derramou Como é ruim Como é ruim Esquece esse ditado E volta pra mim Como é ruim Como é ruim Esquece esse ditado E volta pra mim Tontonho Como é que se faz Pra contratar Tontonho? É só ligar para o 92 Aliás 992 29 12 88 Repete 92 29 12 88 Tontonho Quantos CDs Já tem gravado? São Cinco CDs Cinco CDs Aonde? Três de forró Três de forró E dois religiosos Dois gospel, né? É espírito Eu sou espírita Espírita, né? É, exatamente Como é que foi a agenda sua No São João Esse ano? Olha rapaz Foi de acordo com A crise muito grande Mas a gente cantou aí Tivemos no palco principal Com Paulinho aqui Comandando a banda nossa Foi maravilhosa Também Riddel E tivemos aí no palco principal Tivemos em Altinho E outras E muitas festas particulares Também Você curtiu Tontor Iban E agora Eu vou apresentar aqui O pessoal dessa banda Aqui na Azabumba O nosso amigo Riddelvan Riddel Riddelvan Conhecido como Riddel Aqui na Panderola Na Panderola O nome disso? É, Panderola Eu fui lá Fazia uma cuia Botava tampa de garrafa Fazia Panderola O teu nome? Paulo Paulo Do Pistão O homem do Pistão Paulo do Pistão, né? São Paulo do Pistão Aqui no Acordeão Ele Que no próximo programa Vai estar com a gente Aqui é o Lucas Depois eu vou conversar com o Lucas No Triângulo Danilo Danilo Isso Quanto tempo Danilo de Triângulo? Quanto tempo de Triângulo? Não Tempo de Percussão Dez anos Dez anos de Percussão E no violão Ele que vai ficar com vocês E até o próximo programa Vamos embora Quando uma luz clarear e brilhar o céu E aparecer Uma estrela chamando atenção É noite de São João É noite de São João É noite de São João Diz anos de Percussão É noite de São João É noite de São João É noite de São João